Hello! Estou aqui com mais uma pergunta da minha seguidora chamada Eu de Propósito, o nome do perfil dela. E ela diz, Carol, gostaria de dicas sobre patrocínio de conteúdo, ou seja, campanhas pagas, seja no Instagram ou no Facebook. Qual o valor mínimo que traz resultados? Por quantos dias, etc? Para iniciantes nível zero. Vamos lá, vocês que estão querendo iniciar no mundo do tráfego pago, das campanhas. Infelizmente, a coisa não é assim. Preto no branco, qual é o valor mínimo que traz resultados? Depende do objetivo. Resultado a gente vai medir versus objetivo. Depende também daquilo que você pode investir, depende de quanto custa aquilo que você está vendendo. Porque vamos supor, se você vende uma coisa de mil reais, você pode investir muito mais. Se você vende uma coisa de 97 reais, é outra história. Você tem que calcular quanto daquilo que você está investindo está retornando em vendas, ou em venda de serviço, ou em venda de produto, enfim. Cada caso é um caso. Mas, se você está começando, o que eu sugiro é que você ponha uma verba de testes. Uma verba que não vai fazer falta para você, você não vai passar fome, você não vai deixar de pagar a escola do seu filho. Aquilo que você pode investir no seu negócio e até mesmo perder. Vamos supor que essa verba seja 10 reais por dia, 300 reais por mês. Que você pode gastar, sim, diluído, 10 reais por dia. Ou você pode concentrar 300 reais em uma semana, para você ter métricas mais rapidamente. Porque o Facebook e o Instagram vai gastar aquele dinheiro mais rápido. E você vai colher as métricas mais rapidamente, para conseguir analisar o que aquilo te trouxe. Em termos de leads, qual foi o custo por lead, em termos de seguidor, em termos de venda, vai depender muito do objetivo da campanha. As campanhas pagas, elas têm vários objetivos. Se não me engano, hoje são 13 ou 14. Então, você tem campanha de envolvimento com o post, que é mais para gerar engajamento, comentários, curtidas. Você tem campanhas de conversão, onde você tem que botar lá o pixel do Facebook na página de vendas, para que você saiba quanto que você precisa investir para cada venda que você faz. Você tem campanhas de captação de cadastro, de leads, que é um outro tipo de campanha. Você tem campanhas de alcance, onde você alcança o maior número de pessoas diferentes. Enfim, você tem aquelas campanhas de tráfego. A pessoa clica para ir para um site externo, para o seu site. Você pode, por exemplo, estar promovendo um artigo seu. E depois que as pessoas verem aquele artigo, tiverem contato com o seu conteúdo, você vai fazer uma outra campanha para aquelas pessoas, apresentando um produto. Porque antes você aqueceu aquele público ali com um conteúdo, que pode ser um vídeo, que pode ser um artigo. Você tem um outro objetivo, que é visualizações de vídeo. Então, realmente, tráfego é uma coisa que depende da sua estratégia. O que eu sugiro para quem está começando? Pegue um conteúdo excelente seu e que tenha a capacidade da pessoa conhecer o seu trabalho, de engajar mais com você e se tornar uma seguidora mais fiel, porque você tem a convicção de que aquele conteúdo realmente está bom, está de excelência, e faça campanhas de envolvimento. Nesse princípio, para você aumentar o engajamento com a sua marca, com os seus produtos, com o seu conteúdo. Essa audiência, esse público que engajar com os seus conteúdos são pessoas que vão estar cada vez mais quentes, mais para dentro do funil de vendas. Então, elas são um público mais provável de você converter em um cliente quando você apresenta uma oferta direta. É muito difícil a gente ficar apresentando oferta direta, só vendendo já o produto, o serviço ou o infoproduto, por um tráfego que é muito frio. Isso não é tudo, tem muito mais para falar sobre tráfego pago. Realmente é um assunto que exige muito estudo, e mais do que estudo, teste e experiência. Você vai ter que queimar um dinheiro aí para aprender como que funciona a reação do seu público em relação aos seus anúncios. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.